E na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu cargo para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele assume a presidência da República durante o período em que Bolsonaro estará fora do país. O presidente Bolsonaro está a caminho de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde desembarca hoje para participar da Cúpula das Américas, que vai reunir líderes do continente americano para discutir um crescimento econômico sustentável para a região.